Oi pessoal, tudo bom? Aqui é a Cláudia do canal, perfume nosso de cada dia, correndinho entre o exame e outro só pra avisar a vocês que a Parfum tá com desconto em cima de desconto você entra lá no site e você vai ver que todos os perfumes de 50ml e 15ml estão com desconto e no final da compra você ainda coloca cupom lá no lugar do cupom de desconto você coloca perfume nosso e ainda vai ter 10% de desconto em cima disso tudo, gente então aproveita, é uma oportunidade muito boa que presente de feriadão esse que a Parfum tá dando pra gente vim aqui avisar correndinho, já vou voltar pra lá mas eu tinha que avisar vocês, tá? um abração pra todo mundo e até o próximo vídeo do canal perfume nosso de cada dia, gente, aproveita!